— Agora, no seu ponto de vista, qual é o ponto positivo e negativo do Bruno Covas como prefeito de São Paulo? — Acho que o ponto positivo é que ele teve uma boa reação inicial à pandemia, estruturando o serviço de saúde de alta complexidade, os hospitais impedindo que a gente tivesse um colapso da saúde, mas, ao mesmo tempo, ele não conseguiu criar regulamentações específicas para que a gente pudesse combater o vírus. Então, a gente conseguiu preparar o sistema de saúde, mas a gente convive com o vírus até hoje, que impediu uma retomada econômica, impediu uma retomada da vida. E, para mim, o pior ponto negativo dele é que ele continua fazendo política como sempre, com as mesmas ideias, os mesmos partidos. Ele colocou de vice um cara que é acusado de bater em mulher, que tem fraude nas creches, um monte de acusamento que são de corrupção. E, nesse momento em que vices se tornam tão importantes no Brasil, colocar uma pessoa assim é um compromisso com a velha política. E eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem de não ter essas amarras e pensar um novo ciclo. E é difícil, porque o Bruno tem mais de 11 vezes o valor de dinheiro que eu tenho e tem um atifúndio de tempo de televisão, para ficar falando com as pessoas. E as pessoas acham que ele é a única opção, mas não é. Quem é o dono do nosso voto somos nós, que temos que pesquisar as pessoas, ver os planos de governo e votar diferente. Exatamente. Marina, o que você faria de diferente em São Paulo durante a pandemia, se você já fosse prefeita? Seria mais rígida no começo, para que a gente tivesse menos tempo de isolamento, fazer um isolamento mais rígido, para garantir que a gente controlasse o vírus, mais testagem, muito mais testagem, controle do vírus, e teria um plano mais claro de retomada. O Bruno ficou meses indo lá com o Dória, fazendo o mesmo pronunciamento grudado no Dória. Um dia o Dória falou, agora podem abrir escolas. E daí o Bruno viu na pesquisa que os pais não queriam falar, então a gente não vai abrir as escolas. E parou de falar, então a gente não tem confiança na informação. Uma sociedade que abriu primeiro os bares, abriu primeiro os cinemas, e antes as escolas, qual a prioridade para a educação? Qual a prioridade com o futuro, com oportunidades iguais? A gente tem um foco da desigualdade, que agora só cresce, porque as pessoas ficam assim, tem internet, tem computador, tem apoio dos pais, estão fazendo aulas normais, e o resto estão lá, fazendo o quê? Então eu acho que é um pouco esse o meu principal ponto que eu faria diferente. Uma responsabilidade maior com as pessoas.